Fala galera do meu canal, estamos aqui para mais um vídeo aqui e hoje eu vou dizer para vocês quem eu apoio para presidente da República do Brasil. Querem saber? Acompanhe comigo e ouve agora um pouquinho, um pedacinho dessa música. E o Brasil acordou, a esperança de verdade, olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, e o Brasil acordou, a esperança de verdade, olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, o mito chegou, com o pejido, o bueneco. Então pessoal, na verdade eu vim aqui para mostrar para vocês qual é o meu grande candidato aí do Brasil e farei a maior questão de ir votar aqui em Portugal, no Brasil. Então eu gostaria assim de deixar um recado, meu caro Bolsonaro, o mito do Brasil, o meu voto é seu. Eu estou aqui direto de Portugal e dizendo para você que você honra essa pátria aqui brasileira. Então o meu voto, o voto da minha família é seu. Independente se estamos aqui em Portugal, iremos apoiá-lo e votar 17 na urna. Ok? Então Bolsonaro, fica aqui o meu apoio, a sua candidatura, que você se recupere o mais rápido possível desse atentado que fizeram contra você. Se levante aí desse leito de hospital e venha continuar. Sabe por quê, pessoal? O mito do chegou, o Brasil acordou, a esperança de verdade e olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. O mito do chegou, o Brasil acordou, a esperança de verdade e olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. O mito do chegou, o mito do chegou, ele sempre teve a razão, o mito do chegou, o cara mais honesto no meio de toda essa podridão. Então pessoal, fica aí o meu vídeo aqui sobre o apoio a Bolsonaro. Bolsonaro, estamos juntos. O Brasil merece um presidente com mais punho, com mais vigor e com mais boas intenções sobre a reorganização de um Brasil que nós queremos um Brasil melhor. Desejo sucesso a todos, fica aí a minha contribuição, respeito a cada um, respeito as suas escolhas. E a escolha minha e da minha família é 17, é Bolsonaro, é Bolsonaro 2018, o mito chegou. Valeu, pessoal!